Como a roda me fez pensar e ter sucesso no marketing digital? Nesse vídeo eu vou mostrar pra você o que uma roda tem a ver com as estratégias de marketing digital que eu venho trazendo aqui no meu negócio e assim eu tenho resultados com o marketing digital Bom, vou mostrar aqui, vou deixar sem enrolação mesmo, vou mostrar na tela do meu computador Aqui são alguns resultados que eu vou mostrar aqui, ó, do dia 17 Como sempre eu faço, eu faço aqui o filtro, eu giro aqui o mouse, tá? E depois no dia 17 eu faço aqui novamente, ó, R$728,798 em dólar, tá? Vamos aqui, ó, R$798, deixa eu pesquisar aqui, ó R$30,00 mais ou menos aí, digamos assim, né? E mais R$728,88, mais R$750,00 como afiliado trabalhando exclusivamente em casa Bom, aqui é uma dica, na verdade, que eu estarei dando pra vocês Algumas coisas que são estratégias que eu estarei passando Sobre como eu tenho esses resultados com o marketing digital Bom, muitas pessoas, vou dar aqui uma introdução rápida Muitas pessoas pensam que pra trabalhar com o marketing digital Tem que fazer uma estratégia meio inabolante, inventar algo que é inovador e tal Só que, por isso mesmo que eu falei, o que tem a ver uma roda com o meu negócio digital, com o meu negócio online? Muitas pessoas pensam que tem que inventar uma roda pra começar a ter resultados com o marketing digital Na verdade, você vai ter que pegar a roda que já está criada, digamos assim, né? Estou parafraseando, estou fazendo um exemplo pra vocês Pegando algo que já está pronto e utilizar esse negócio que está pronto E fazer de uma forma com que você tenha resultados com o marketing digital Ou seja, se você queira ganhar dinheiro com o marketing digital Não é pra procurar métodos mirabolantes Apenas veja o que está dando certo Por exemplo, vou dar aqui, uma dica na tela do meu computador pra vocês Aqui, eu uso o YouTube, claro que já faz um tempo que eu criei a minha audiência Eu falei com o pessoal aqui, claro que não é o meu único canal Eu tenho outros canais no YouTube no qual eu gero tráfego E também eu tenho resultados com o marketing digital Aqui é um exemplo, digamos aqui Aqui, por exemplo, eu peguei um outro exemplo também Que seria pegar oportunidade de Black Friday, por exemplo E anunciar pras pessoas que queiram comprar o produto de você Então você anuncia pras pessoas e elas acabam comprando Tanto no qualquer tipo de nicho Nicho de emagrecimento, negócios online Sei lá, eu tenho outros canais também aí que eu diversifico com o meu negócio online E assim acabo tendo resultados, tá? E apenas 4 dias eu tive mais de 750 reais gerados Praticamente quando eu era empregado era metade, mais que a metade na verdade Do meu salário que eu tirava como empregado, tá? Uma outra estratégia é você criar um blog, tá? Você cria um blog e leve conteúdo de qualidade pras pessoas, tá? Por exemplo, você ensina ela como usar Por exemplo, aqui eu dei um exemplo pra quem que não tem o Camtasia Ou outra ferramenta de gravação de tela Usa o OBS Studio Ou até mesmo quem quer utilizar, fazer apresentações Aqui no meu canal mesmo, se você ver que eu tenho algumas apresentações Eu uso o Google Apresentações Que eu ensino as pessoas de uma forma bem didática E elas podem estar acompanhando sobre estratégia de marketing digital Você pode utilizar outras formas também Como o infográfico, dentre outras ferramentas E também uma outra estratégia seria você utilizar ferramentas já prontas, tá? Por exemplo, aqui ó, o e-mail marketing O seu e-mail marketing que você pode utilizar essa ferramenta Pra enviar e-mails automáticos ou também esporádicos Por exemplo, tem essa Black Friday aí que eu acabo enviando produtos Ou enviando, é, infoprodutos na verdade, né? Mas enviando e-mails na verdade pra essas pessoas E elas acabam lendo o e-mail Não tem só esse da minha casa, meu trabalho não, tá? Eu tenho outros, lista de e-mails aí pra enviar pras pessoas E elas acabam comprando o produto E assim eu acabo gerando renda, tá? Uma outra estratégia também seria você utilizar o Instagram Aqui é o meu Instagram pessoal, tá? Pra pessoal, entre aspas, de marketing digital, tá? Eu anuncio aqui, ó, algumas frases Algumas informações, por exemplo, aqui ó O vídeo que eu fiz com o Júnior Vieira Também eu anuncio as promoções de Black Friday E as pessoas ficam sabendo São estratégias, aqui ó, eu coloco vídeos também, ó Eu mostro vídeos pras pessoas assistirem Então eu crio tráfego para o meu negócio Então é o seguinte O segredo é você criar tráfego pro seu negócio online Muitas pessoas pensam, ah, eu tenho que criar algo mirabolante aí Pra poder ter renda, pra começar a ter vendas Na verdade o segredo de tudo pessoal É você criar uma estratégia que gere tráfego para os seus links de afiliado Pode ser tanto em vídeos aqui do YouTube No YouTube você pode colocar aqui, ó Na descrição Vou mostrar aqui pra vocês, ó Na descrição você pode colocar É... Opa, peraí, deixa eu fechar aqui Ó, aqui ó Na descrição você pode colocar o seu link de afiliado, tá? Aqui você pode falar com quem quer a pessoa clique Abaixo Você pode ser em qualquer tipo de nicho que você pode trabalhar Você faz essa estratégia de vídeo Então são, na verdade, geração de tráfego que vai gerar renda pro seu negócio online Então, ó, por exemplo Eu criei o tráfego aqui do YouTube Criei tráfego do meu blog Criei tráfego aqui da minha máquina de e-mail marketing, né? Minha plataforma de e-mail marketing Do meu Instagram, tá? Eu criei dessas... Um, dois... Quatro plataformas aí É claro, tem outras formas também Pinterest LinkedIn Tem bastante, como posso falar Plataformas que você pode utilizar Pra gerar tráfego no seu negócio Por que eu falo isso daí? Porque a roda Ela influenciou nos resultados meus do marketing digital Porque é como eu falei no começo do vídeo, pessoal Você não precisa inventar a roda A roda já tá criada Apenas utilize as ferramentas necessárias Que já estão criadas E assim você utilize essas ferramentas ao seu favor Por exemplo, eu utilizei o YouTube Eu utilizei o meu blog Claro, o meu blog eu criei Ó, o e-mail marketing já tem montado Apenas eu pago uma mensalidade O Instagram é de graça também Tem o Facebook também A minha página também no Facebook Que eu também tenho aqui Então, ó, por exemplo Aqui, ó, uma outra estratégia aqui, ó Que eu criei Esse aqui é uma estratégia básica Você pode colocar alguns links aqui, ó A pessoa pode clicar e acabar indo pro seu link de afiliado São algumas estratégias básicas Que as pessoas fogem disso Isso é algo básico do seu negócio online Muitas pessoas pensam que é algo que eu estou escondendo Algo que eu faço de, sei lá De mágico que acaba tendo vendas online Não, pessoal Na verdade, isso aqui é o básico do meu negócio Claro, tem outras estratégias que você vai se especificar Por exemplo, existem cursos de YouTube Existem cursos de Facebook Ads Eu não faço Facebook Ads, tá, pessoal? Mas, por exemplo, tem cursos de Facebook Ads Que você pode fazer com que a pessoa Ela anuncie no Facebook No caso, você anuncie no Facebook Seu link de afiliado e acaba ganhando como afiliado Aqui é outra estratégia também, ó No YouTube, ó Você pode colocar aqui o botão, tá? O e-book também é um presente Que você pode dar pra pessoa A pessoa vai lá, lê o e-book Depois lá no final você coloca Um botão pra que ela compre o produto Porque você deu um conteúdo pra ela Se você queira saber mais Como trabalhar de uma forma profissional E além desse tipo de conteúdo Que já te deu resultado Você pode clicar no botão abaixo E você pode começar a escalar ainda mais Os seus ganhos na internet Ou até mesmo ter mais resultados no emagrecimento Existem diversas formas que você pode repassar pra pessoa, tá? Então, essa é uma estratégia muito básica Que é o que dá certo dentro do marketing digital Muitos top players fazem isso, tá? Muitos top players utilizam essas estratégias básicas Que muitas pessoas pensam que Os top players utilizam outras estratégias mirabolantes Mas na verdade não É isso que eles fazem, tá, pessoal? Então, fiquem atentos com esse tipo de estratégia E dê foco no que eu estou falando pra vocês Que assim vocês vão ter resultados com marketing digital Então, eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Lembrando que hoje estamos na promoção de Black Friday, tá, pessoal? E o curso que normalmente eu sempre indico aqui nos meus vídeos É o Fórmula Negócio Online É um curso que vai te ensinar Ir além dessas estratégias aí Que você pode utilizar Que é o básico, que é o vento Se você quiser fazer isso, daí você vai vender Só que se você quiser dar um passo além disso E aumentar ainda mais seus ganhos Multiplicar, digamos assim, né? Você pode também estar fazendo o treinamento Que está em promoção Atualmente ele está custando por R$497,00 Só que ele tem essa promoção de Black Friday Que agora está saindo por R$297,00 R$200,00 de desconto que você é comprando Com o link que está aqui abaixo Que é o Fórmula Negócio Online Atualmente, na minha opinião É o melhor treinamento de marketing digital E eu fiz E por isso que eu tenho resultados com marketing digital, tá? Então eu recomendo fortemente pra que você faça Então se você gosta e queira trabalhar com marketing digital E você não sabe qual curso que vai comprar Ou qual vai investir Eu deixo essa dica pra vocês Clica no link abaixo aqui na descrição E assim você pode ter acesso ao treinamento Do Fórmula Negócio Online Assim que você adquirir ele, tá? E lembrando, estou dando R$400,00 em bônus Ou seja, em videoaulas e e-books Que chegam no valor de R$400,00 Se você comprar ainda hoje No link aqui abaixo O treinamento Fórmula Negócio Online Pra que você possa receber esses R$400,00 Em bônus de videoaulas e e-books, tá ok? É uma promoção rápida aí do Black Friday E também os meus bônus vão conforme a Black Friday Se por exemplo Amanhã eu terminar a promoção de Black Friday Eu não vou dar mais esses bônus de R$400,00 De videoaulas e e-books, tá ok? Bom, espero que eu tenha ajudado você Mostrando essa estratégia aí Não invente a roda Mas apenas utilize ela ao seu favor, tá? Então eu fico por aqui Um forte abraço Não se esqueça de se inscrever no canal Diogo Mitsuda Fica com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau